Olá, sejam todos bem-vindos ao CodeEasy, meu nome é Felipe Renan Vieira e eu vim falar nesse vídeo aqui sobre uma novidade na CodeEasy dessa vez invertendo um pouco ali o lado do que a CodeEasy está fazendo a CodeEasy está produzindo um curso já, está produzindo um curso inclusive para a venda que vai ser lançado lá em novembro, que é um curso sobre desenvolvimento de sites e APIs com PHP 7 e esse curso vai necessitar de alguns requisitos básicos ali ter conhecimento já com PHP, alguns conhecimentos básicos de programação ali básicos de orientação a objetos, então enquanto eu estou montando esse curso eu já fiz alguns vídeos aqui no canal voltado para injeção de dependência, testes de software, frameworks que são vídeos que eu lancei recentemente e eu vou focar agora os vídeos aqui do canal para lançar cursos básicos voltados para PHP, então vão ser mini cursos que vão ter ali vai ter por exemplo o primeiro curso que vai ser lançado, que é um curso de introdução a PHP ali no caso PHP para iniciantes, é o curso que vai ser lançado, que vai ensinar os conceitos básicos cursos que que é o PHP, como que você configura sua máquina com PHP, como que você trabalha ali nos conceitos básicos, depois vai ter cursos PHP voltado para desenvolvimento de sites ali a parte de formulário, CSRF, vai ter cursos voltados para PHP para manipulação de banco de dados de PDO, com PDO para manipulação de banco de dados e conforme eu for lançando esse curso depois eu vou pegar para fazer projetos práticos que eu vou colocar nas lives, as lives vão ser projetos práticos que vão ser lives no YouTube, que vão ficar salvas, que vai ser o aglomerado desses cursos eu vou pegar um curso de banco de dados, um curso que é voltado para formulários ali com PHP e vou montar um projeto ali com PHP nas lives ali e quem que tiver ao vivo ali vai poder tirar dúvidas vai poder perguntar outras coisas e vai poder assistir a live depois que vai ficar gravado então esses mini cursos eles vão te dar todo esse conhecimento mais básico para quem está iniciando no mundo do PHP e depois de passar por esses mini cursos a gente vai ter os cursos que estão sendo vendidos que vai começar com o primeiro curso no final desse ano então era essa novidade que eu queria colocar aqui e a segunda novidade, tem mais uma novidade aqui também é que estamos fazendo uma parceria aí com outro canal que é o Alexandre Eduardo Cardoso que também ele faz cursos, tem alguns vídeos de PHP, de JavaScript bem legais lá no canal dele bem simples e fácil de entender também que são voltados para pessoas que estão começando também, os cursos bem legais que ele tem lá e agora ele está mantendo o foco em cursos de Node e Vue.js enquanto a CodeEase ela mantém o foco em cursos de PHP e React que a gente vai começar a trabalhar no ano que vem com React, React Native nesse ano por enquanto com PHP então ele tem esses cursos e a gente está trabalhando junto ali um ajudando o outro a crescer no YouTube também e nos cursos então é isso que eu queria passar de novidades aqui para vocês o link para o canal do Alexandre Eduardo Cardoso está aqui na descrição do vídeo também e o link para o curso que nós vamos lançar em novembro no final desse ano aí também está aqui no link onde você pode fazer já a pré-inscrição para poder aguardar pelo curso e quem fizer a pré-inscrição que vai estar aberta até o final do mês de outubro já vai ter um desconto na hora de comprar o curso ali também então é isso, muito obrigado a todos por terem assistido esse vídeo e até mais pessoal